Hoje no meu mundo de apenas um bloco, eu fiz um personagem tão poderoso que derrota todo mundo com apenas um soco. Sim, apenas um bloco com apenas um soco. E eu também fui desafiado a enfrentar um lendário Super Saiyajin. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o vencedor. Então bora lá rapaziada que eu estou em mais um dia no nosso apenas um bloco. Bom, era apenas um bloco, porém a gente já tem uma mini ilha. E o personagem que eu estou usando atualmente é o Satoru Gojo. Ou Satoru Gojo, sei lá como você fala, nem eu sei falar. Mas eu penso em trocar de personagem. É porque não dá muito certo ficar usando o Gojo não, galera. Porque foi o Gojo que destruiu metade da minha ilha, mano. Ele destruiu essa parte e também destruiu toda essa parte, cara. Galera, voltou o raio roxo. Vou tentar usar e... Toma! Nossa! Deve ter explodido tudo. Nossa, acabei com o Sukuna e acabei com o mapa. Que isso, velho. Então não é tão recomendado eu usar o Gojo não. Então já que eu não posso usar o Gojo, eu percebi em outro personagem para estar fazendo. Até porque aqui tem vários personagens muito da hora. E o personagem que eu pensei em fazer é o Saitama. Porque esse daqui é apenas um bloco. Se eu fazer o Homem de apenas um soco, eu acho que vai ser insano, né? Mas para fazer o Saitama vai ser algo bem difícil. Precisa de duas. O Ar e a Energia. Essa Orbe de Herói. Só que é um pouco mais fácil de fazer essa Orbe de Herói. Até porque já tem o Deco aqui que vai me dropar a Orbe de Herói. Eu vou precisar de bastante dessas Mystic Orbs. Até porque eu tenho que fazer, tipo, o rosto do Saitama. E eu só tenho nove Mystic Orbs. Mas eu tenho bastante coisa que eu posso estar fazendo. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é tentar fazer o rosto do Saitama, mano. Porque eu já tenho essa energia aqui que é para fazer o rosto dele. E já tenho essas energias. A única coisa que falta é eu fazer a Orbe de Herói. E para fazer a Orbe de Herói é só eu falar aqui, ó, com o Izuku Midoriya. Até porque falando com o Izuku Midoriya, ele me dá o cabelo do Deco. E o cabelo do Deco é o que serve para eu estar fazendo essa Orbe. Então vamos lá para a batalha contra o Deco. Tá, já estou aqui na arena. Pô, eu acho que aqui eu consigo lutar, hein, usando meus poderes, galera. Talvez não vai explodir, vamos ver. Nossa! Meu Deus, não dá. Não dá para usar o Goju, não dá, não dá. Beleza, vamos enfrentar o Deco então sem usar nenhum poder, cara. Eu acho que só na porrada dá para eu derrotar esse cara, mano. Talvez a expulsão de Domini eu possa até usar também. A expulsão de Domini vai dar um dano legal. Aí, ó, aqui eu prendo e fico batendo. É, o Goju é bem apelão, galera. Pena que ele explode tudo, cara. Mas o Goju é bem apelão, mano. Mas beleza, já vou conseguir derrotar o primeiro Deco e derrotei o primeiro Deco. E ainda peguei o cabelo dele. Agora, para eu fazer outra orbe, eu vou precisar derrotar mais um Deco, rapaziada. Porque eu preciso de dois cabelos de herói. Então, ó, vou prender ele aqui. Enquanto ele ficar preso, eu vou só arrebentar. Uh, os drops estão aqui, boa. Vou pegar. Tá, e agora eu vou tentar derrotar esse outro Deco aqui. Rapaziada, vou tentar usar, hein. Ih, não estou conseguindo usar minha expansão de Domini. Ah, eu queria usar... Aí, expansão de Domini. Ah, ele fica parado, galera. E agora é só eu arrebentar aqui o Deco. Prontinho, rapaziada, peguei tudo. Ó, estou com quatro cabelos do Deco. Eu não sabia que eles dropavam dois, então eu não precisava fazer duas vezes. E para fazer essa orbe de guerreiro, eu vou precisar só da energia orbe, galera. Ah, mas a energia orbe é bem fácil de fazer, mano. Ó, para fazer a energia orbe, eu faço uma orbe normal. E transformo na energia orbe que falta... Ah, quatro desses, cara. Pronto, fiz uma energia orbe. E agora eu fiz uma orbe de herói. Já consigo estar fazendo a cabeça do Saitama. Que é essa careca que todo mundo ama. E para fazer o Saitama, eu preciso apenas de mais duas Heroes Orbe. É, galera. Caraca, rapaziada. Consegui fazer o Saitama, cara. Ó, vou até desabilitar aqui o Gojo. E vou guardar ele aqui. E eu consegui fazer o Saitama, cara. Se liga, ó. Pei. Ui, o Saitama tem muitos ataques, galera. Ele tem esse ataque aqui. Que... Da hora. Ele tem a sequência de soco, que eu fico segurando. Olha isso, ele enche de soco. Pô, da hora também. Ele tem o soco sério. Mano, eu espero que não exploda mais nada, cara. Oxi, oxi. Ah, tem uma animação aqui, massa. E também tem o soco dinâmico. Vamos estar testando aqui o soco dinâmico. Tá. Nossa, tem uma animação aqui que é... É meia bugada, mas tem uma animação, rapaziada. Ah, eu acho que eu entendi. Porque a animação é meia bugada. Porque eu tava no F5, cara. Eu sou muito burro, rapaziada. Nossa! Meu! Ah, mentira, cara. Por quê, velho? Rapaziada, olha o que o Saitama fez, cara. Nossa, ele destruiu a ilha, velho. Mano, eu quero saber o porquê esse cara tá... O que você tá fazendo aqui no meu mundo, Gabs? Bom dia! Mano, boa noite, né? Tá de noite? Claro que não. Tá, tá. Bom dia. Mas o que você veio fazer aqui no meu mundo de apenas um bloco? Oxi, nada. Olha, chiquita pra você ver o seu rosto. Deixa eu ver. Uou, é verdade. Eu não sabia disso. Ele fica sério? É, ele fica sério. É mó feião. Pior que é verdade. O Saitama é feio, velho. Mas aí, o que você tá fazendo aqui no meu lindo mundo? Você quer jogar também, cara? Ah, cara. Não é que eu quero jogar, mas tipo assim, mano, eu tô vendo que você tá careca igual na vida real e eu queria te desafiar. Você quer me desafiar? É óbvio. Você tem algum personagem? É claro que eu tenho. Deixa eu ver, só acredito vendo. Nossa, você tem o Broly, o Lendário, o Super Saiyajin. Mano, eu posso até lutar com você, se você fazer um favor, cara. Ah, que favor? Cara, eu ainda não testei os poderes do Saitama. Eu luto com você, se enquanto eu for testando os poderes do Saitama, sejam ou com o Bios ou ali mesmo com o Sukuna, você ia aumentando a ilha, cara. É, pra mim aumentar a ilha? É, tem muitos blocos ali no meu baú, cara. Porque, ó, olha o que aconteceu com a minha ilha, velho. Meu Deus, é, parece que o Gojo fez uma boa coisa aqui, né? Só não só o Gojo, como o Saitama também, cara. Ah, é? Aham. Tá bom, então fechou, fechou. Eu vou aumentar essa ilha aqui e você vai testar seu personagem, né? Isso aí mesmo. Vê se ele é resistente ao Void, então. Não, não. Ah, por que você tá fazendo isso? Por que você fez isso, mano? Putz, mano, eu só tenho amigo retardado, cara. Ai, meu Deus. Bom, vou fazer a missão do Deku mesmo, né? O Deku já tá cansado de apanhar pra mim. Ele vai apanhar mais uma vez. Beleza, aceitei a missão do Deku. Que isso? Quanto mob? Nossa! Tá, eu vou sair destruindo todos aqui, ó. Toma. Que isso, galera, o Saitama é muito roubado, velho. Olha isso. Eu posso ficar aqui segurando o poder. Cara, é muito roubado, mas eu não sei se o Saitama ganharia do Broly, não, mano. Mas eu acho que dá pra ganhar sim. Olha, eu tô conseguindo derrotar todos os mobs, galera. Descobri uma forma de farms, mano. Nossa, mas a porrada do Saitama é muito forte, rapaziada. Eu vou derrotar todos esses mobs aqui antes, senão eles vão atrapalhar aqui o PVP. Tá, mas vamos lá, então. Vou testar os poderes do Saitama aqui contra o Deku, mano. Ó, já eu tenho 100 de energia e vamos usar aqui o Ultimate do Saitama. Aí, agora eu peguei o Ultimate certo, rapaziada. Agora eu peguei o Ultimate certo. Nossa, é da hora. Ó, o Ultimate do Saitama, ele fica correndo e dando vários socos, mano. Nossa. Não, o Ultimate é da hora. Se bem que não tirou muita vida o Ultimate, galera. Tipo, eu esperava que tiraria mais vida. Vamos ver esse ataque. Né, também não tira tanta vida. Eu acho que o que mais tira vida é esse daqui, mano. Que é o vários socos, galera. É, o vários socos é o que mais tira vida, mano. E o Saitama eu só vou usar quando o Deku estiver quase indo de base, galera. Mas com o Saitama compensa mais você ficar batendo aqui na porrada, mano. Porque ó o dano que ele dá na mão. Tipo, é muito dano, cara. Tá, agora vamos juntar energia e vou tentar usar o Saitama. No Saitama não, né? No Deku. Vamos ver. Tá, espero que eu derrote esse Deku. Toma. Nossa. Tá, eu derrotei o Deku. Eu derrotei o Deku. Eu derrotei o Deku, galera. Boa, mano. Nossa, o Sokan é realmente muito forte, cara. Tá, agora que eu já testei os poderes do Saitama, né, mano? Eu vou falar aqui com o Gabs, velho. E aí, Gabs? Tá aumentando aí a ilha, mano? O que você tá fazendo ainda de boa? Ah, cara. Tô aumentando, né? Ô, você acha que já tá pronto pra nós lutar? Eu tive uma ideia onde a gente pode estar lutando, cara. Você não vai lutar aqui, não? Não, eu só ia aumentar mesmo. Porque, pô, não tem como eu ficar vivendo naquele espaço, né? Que cara folgado, mano. Não, folgado nada. Você invade o meu mundo do nada. Já me chama pro PVP e não quer nem aumentar um pouco a ilha? Você é muito folgado. Eu fui folgado, desculpa. Enfim, o que você acha da gente lutar lá em cima, na onde o Deku fica? Ah, cara, eu acho uma boa ideia, mano. Mas, calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui nessa ponte. O que você vai fazer? Ah, calma. Uma coisa bem legal, cara. Calma aí. Você não vai derrubar os dois, né? Não, não. O que é isso, mano? Ah, adoro pra você ter pular. Você ia me derrubar, né? Eu te derrubar? Você ia me derrubar, mano. Eu te conheço. Eu te conheço. Ah, para de me derrubar no Void, mano. Putz, cara sem graça, velho. Agora que você já fez a sua graça aí, você aceita lutar comigo? O que você acha? Bom, eu te desafiei, né, amigo? Então, eu acho que sim. Tá, vamos lutar então aqui na onde eu fico o Deku, mano. Só que... É, sim, mano. Isso que eu ia falar. Antes da gente lutar, vamos limpar aqui, velho. Porque olha isso, mano. Tá cheio de mob. Vou spawnar mais um ainda. Tá, demorou. Espalda aí. Vamos limpar aqui. Aí, quando eu estiver vazio, a gente luta. Pode ser? Beleza. Pronto, Gabs. Estou pronto. O que você acha? Melhor de duas? Quem vencer duas ganha? Ah, é óbvio que eu vou ganhar. Pode ser. Então, toma. Nossa. Olha ele ficando maluco da cabeça, rapaziada. Meu Deus, mano. É por isso que eu falo, galera. Nunca tomem todinho sem agitar, mano. Senão você acaba desse jeito aqui, ó. E aí, parceiro? Acabou com o seu showzinho aí? Sem nem falar. O seu showzinho? Kakaroto. Só não sou kakaroto. Você é careca, velho. Vamos aí, então? Vamos. Vai. Então, toma. Toma aqui, então. Meu Deus. O que eu fiz? Nossa, esse seu ataque é muito forte. Calma aí. Que um pouco falou hoje. Boa. E aí, Gabs? Vem. E aí, cara? E aí, rapaz? Vem. O ruim com meus ataques é tudo pra perto. Isso é pra longe. Mas você tá tomando. Mas você tá tomando. Toma. Você tá dando. Vai, usa aí. Mano, você dá muito dano. Meu Deus. Mas eu sou Saitama, né? Eu sou Saitama. Que isso? Ai. Nossa, mas você também não dando legal. Então, toma aqui. Meu Ultimate. Peguei no Ultimate. Peguei no Ultimate. Toma. Tá tomando muito dano? Muito dano nisso, cara. Meu Deus. Ó, o Ultimate do Saitama. Eu vou de base. Crazy, mano. Nossa, tá falando aqui. Que isso? Ultimate do Saitama sozinho. Nossa, que roubado. Ô, vem aqui de novo. Vamos tirar outra luta, né? Tá 1x0 já pro Mano Crazy, cara. Então vai. Valendo, valendo. Essa daqui vai dar parada. Toma. Nossa, esse ataque é muito forte, velho. Só que eu sei que alterar ele. É só ficar longe de você, seu palhaço. Toma aí. Eu caltero isso aqui, ó. Deixa eu ver. Errou. Toma. Ai. E a porrada aí? Dá dano? Mano, você dá muito dano. Mas eu sou melhor no PVP, viu? Crazy. Não é, mano. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Não é. Eu ganho. Não é. Olha aí, olha aí. Tô deixando, tô deixando, tô deixando. Perga. Mano, o Saitama é muito roubado, cara. Eu sei como ganhar de você, Crazy. Como? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Trego, trego, trego. Crazy, amigos. Calma, 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 calma. Quero mostrar a minha habilidade. Não, eu deixo. Eu posso te derrotar. Tá, gente, vamos ver. Vamos ver se o jeito que você quer derrotar, ele derrotaria o Saitama, tá ligado? Tipo, o Homem Invencível, vai. Vai pro Void lá, otário. Não tem como ir pro Void, não tem como ir pro Void. Mano, você quer ir pro Void? Então você vai. Não, não vou. Você vai pro Void. Cara, você me dá muito rana. Nossa, eu errei. Eu tô com 90 de vida, Gabs. Eu tô com 30. É sério? É sério, tá muito rana. Então o Saitama é muito roubado? Com 13. Você sabe que eu vou ganhar de você, né, Gabs? Não. Assim. Assim. Você vai ir primeiro? Vamos ver quem vai ir primeiro. Ai, eu tô com 70 de vida, Gabs. Meu Deus, mano. Eu tô com 70 de vida, Gabs. O Saitama é muito roubado. Que isso? Por que você fez isso? Nossa, agora você vai pro meu Ultimate também. Não vou. Você vai pro Ultimate. Você vai pro Ultimate. Olha aí. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pro Ultimate. Foi pro Ultimate? A Mimir. Que isso? Mano, eu sabia que o Saitama era roubado, mas tipo, não é esse nível de roubado, velho. É isso, Broly. Como você perdeu, eu acho que você tem que voltar a construir, mano, a ilha, mano. Não, não, não. Calma aí, calma aí, rapidão. Você não vai destruir mais a ilha, né? Não, 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 não. Que isso? Você roubou meu Gojo? Que isso, Crazy. Ah, não, não roubou, não. Ah, por que você não destrói, não destrói, não. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, não destrói, não destrói. Quem é o melhor? É você, não destrói. Sou eu mesmo. Ah.